Fala Hakaixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. O Mangekyou Sharingan é o estágio máximo de um Sharingan, antes é claro de se transformar num Hinegan. Mas o Hinegan é só em casos bem especiais. Enfim, todo o grande Uchiha da obra Naruto teve o Mangekyou Sharingan. Podemos citar o Madara, o Itachi, o Sasuke e o Shisui com bons exemplos disso. Só que atualmente em Boruto tem uma Uchiha que é uma das protagonistas da obra, a Sarada. Mas e aí? Ela vai conseguir adquirir o Mangekyou Sharingan? Bora falar disso nesse vídeo. Se você curte Naruto e Boruto já vai se inscrevendo aqui no canal que eu vou estar sempre trazendo pra vocês um novo conteúdo sobre esse universo incrível que é o Mundo Shinobi. Então se inscreve aqui que você não vai se arrepender. Mas e aí? Como a Sarada pode despertar o Mangekyou Sharingan? Vamos ver isso? Então mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. O Mangekyou Sharingan é um Dojutsu especial dos Uchiha. É uma evolução do Sharingan comum que por si só já é roubado pra caramba, né? Pra se adquirir o Mangekyou Sharingan deve-se passar por um grande trauma. Como ver uma pessoa que você ama muito morrer, por exemplo. Foram muitos poucos membros do Clão Uchiha que conseguiram esse olho. Acho que menos de 10 Uchihas possuíram o Mangekyou Sharingan em toda a obra de Naruto. Pelo menos pelo que a gente sabe, né? Mas como vai ser o caso da Sarada? Ela vai ser uma dessas exceções? Na verdade, ela já falou sobre o Mangekyou Sharingan uma vez lá no anime. Ela perguntou sobre isso pro Sasuke quando ele tava ajudando ela no treinamento do seu Sharingan comum. Eu penso que a possibilidade de a Sarada conseguir esse olho é bem grande. Já que ela é uma membra muito promissora do Clão Uchiha. E é uma dos co-protagonistas da obra. Então eu acho bem difícil que os poderes dela parem no Sharingan comum. Pensem comigo, o Mitsuki tem um modo sábio muito poderoso. O Boruto tem o Karma e o Jogã. Mas e a Sarada? Será que ela vai ter só o Sharingan comum de 3 tomões? Eu me recuso a acreditar nisso, galera. Mas então, beleza. Que eu acho que a Sarada vai ter o Mangekyou Sharingan no futuro, vocês já sabem. Mas como isso aconteceria? Como ela conseguiria esse doujutsu tão poderoso? Galera, eu pensei em 5 formas disso acontecer. E eu vou contar pra vocês agora. 1. A morte da Chou Chou. No mangá, isso não fica tão claro assim. Mas quem acompanha o anime de Boruto sabe que a Chou Chou e a Sarada são grandes amigas. São bem próximas mesmo. Sendo assim, imaginem vocês uma cena em que a Chou Chou morre bem na frente da Sarada. Imaginem a fúria e a tristeza que essa menina não teria. Isso com certeza poderia desencadear um Mangekyou Sharingan nela, cara. 2. A morte da Sakura. Eu acabei de citar uma morte hipotética da melhor amiga da Sarada. Mas e se a querida mãe dela morresse? Pois é, galera. A morte da Sakura com certeza teria todo o potencial pra desencadear o Mangekyou Sharingan na sua filha. Além de ser algo que impactaria bastante os fãs da obra. 3. A morte do Sasuke. Nós sabemos que no futuro alguma coisa vai acontecer com o Sasuke. Isso porque lá na cena do futuro, o Boruto tá usando o manto, a bandana e uma espada bem parecida com a do Sasuke. Que pode até ser a mesma espada. Ou seja, ou o Sasuke morreu ou alguma coisa bem grave aconteceu com ele nesse futuro. Caso o Sasuke tenha morrido, será que a Sarada não poderia ter presenciado a morte do seu pai? Se for esse o caso, ela com certeza poderia ativar o seu Mangekyou Sharingan dessa forma. E também seria uma cena impactante pra caramba. 4. Presente do Sasuke. Outra possibilidade de a Sarada conseguir esse Dojutsu é ela recebendo seu próprio pai. A gente sabe que uma das maneiras de ter esse olho é recebendo eles. O Kakashi, por exemplo, recebeu seu Sharingan do Obito. Isso por meio de um transplante. Então, imaginem vocês uma cena em que o Sasuke está prestes a morrer. E então ele dá o seu olho pra sua própria filha. Imaginem o quão impactante seria uma cena dessas, galera. Isso poderia acontecer de duas formas. Na primeira, o Sasuke poderia estar morrendo e a sua esposa, a Sakura, aos prantos tiraria o seu olho e daria pra Sarada. Uma coisa bem igual a vez em que a Rin tirou o olho do Obito e deu pro Kakashi. E na segunda forma, o próprio Sasuke, antes de morrer, poderia tirar o seu olho e dar pra Sarada, como o Shisui fez com o Itachi. Essa é uma possibilidade bem grande, gente. Já que a obra Boruto flerta o tempo todo com a possível morte do Sasuke ou do Naruto. E pela cena que a gente viu lá no futuro, uma morte do Sasuke é totalmente possível. E como o Kishimoto adora um bom drama, eu acho que ele não perderia a chance de a Sarada, uma das protagonistas, ver o seu pai morrer. E receber o seu olho num ato final com direito a um toquezinho na testa. Ia ser emocionante pra caramba, cara. Eu já tô quase chorando só de pensar nessa cena aí. Essa opção aqui eu acho um pouco mais improvável de acontecer. E também é a forma mais chatinha também. Mas pros padrões do mundo de Boruto, é possível sim. A gente sabe que a tecnologia tá bem avançada em Boruto. E eles já conseguem simular com tecnologia coisas incríveis. Até ninjutsus de rank A podem ser simulados por ferramentas ninjas e serem usados por um Zeruela qualquer. Só que atualmente o Kishimoto tá levando essa revolução tecnológica a níveis absurdos. E no mangá temos a Ada, que além de fazer qualquer um se apaixonar por ela, é praticamente onisciente. Ou ainda tem o Daemon, que pode fazer uma pessoa morrer só por pensar em matar ele. Enfim, o Kishimoto tá levando a história pra um padrão tão absurdo de tecnologia que agora já se torna até que bem fácil pensar num roteiro em que o Mangekyou Sharingan poderia ser criado do nada e dado pra Sarada. Ou um tipo de tecnologia que simplesmente faz o olho dela evoluir pra esse estágio sem precisar passar por um grande trauma. Enfim, tudo é possível agora. Mas apesar disso ser possível no mundo de Boruto, eu não acho que a Sarada conseguiria o Mangekyou Sharingan assim. Pois isso seria uma escolha muito fácil de roteiro e completamente sem emoção. Falando sinceramente aqui, seria uma merda se isso fosse feito. E como o Kishimoto adora um drama, eu acho que ele escolheria uma das outras quatro opções que eu citei aqui. Já que teria um impacto emocional muito maior. Essas foram as cinco formas que eu pensei de a Sarada conseguir o Mangekyou Sharingan. Dessas formas que eu falei aqui, qual vocês acham que seria o mais legal? Ou qual seria a mais possível de acontecer? Será que tem algum outro jeito além desses cinco? Comentem aí embaixo que eu quero ler todas as ideias de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil hakaixinhas. Então até a próxima, fui! E aí 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 E aí